Ele faz um ritmo meio diferente aqui, que ele faz um ritmo meio assim, ó. Meio que tudo pra baixo, mas eu vou fazer algumas variações tocando assim, ó. O pop lento dividido, que é o pá, 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 pára, pára. E de vez em quando eu vou tocar só pra baixo e às vezes eu vou dividir também o ritmo, tá bom? Aonde tem, por exemplo, o ré com baixo e fácil de mido, que é assim, pode fazer só o ré. E aonde tiver o sol com baixo em si, que é assim, pode fazer só o sol. Vou tocar na versão simplificada pra que todo mundo consiga acompanhar junto comigo. Tranquilo? Então vamos nessa desde o começo do hino aqui, ó. Lá na intro. Fazer normal, simplificado. Só duas pra baixo, tá vendo o ritmo. Lá na introdução. Lá na intro. A sua vida é inspiração Me faz treinar os cinco mais e dois peixão Alimentando o amor de Deus A noite todo mundo em falta de fogão Não se gostou pelo jantar A lã-marina acesa revelava A esperança em que olhar Hoje gera flores das suas amens Não foi o bastante da senhora plantar Chorou, cantou, cantou, fechou A cada fase Deus estava lá A cada fase Deus estava lá Me explica como era essa força Me explica, mãe, de onde vem Sei que sou apenas cinco filhos Mas se fosse cem Mas se fosse cem Seria assim também Mas se te encercar de lindos medos Estar presente em datas especiais Mas se te enfeitar de lindas flores Coisas desse tipo e muito mais Que a eternidade seja a recompensa Que me deu mais que uma vida Desde quando eu aprendi a contar Eu volto a luz Amiga e a sua Desde quando eu aprendi a contar Eu volto a luz Amiga e a sua Desde quando eu aprendi a contar Me explica agora Ixi, ele ainda vai cantar de novo Até aqui tá bom Deixa eu corrigir Uma coisa aqui Tá, se ele ainda vai repetir mais uma vez O refrão Essa parte aqui Tá errada Vamos corrigir o que tá errado Tem mais nota aqui A partir dessa parte Que eu não sei o que Eu coloquei sem Mas que te enfeitar de lindas flores Coisas desse tipo e muito mais Coisas desse tipo Aqui não é mimar Que eu coloquei mimar Aqui é ré Coisas desse tipo Vou muito mais Que a eternidade seja a recompensa Que me deu mais que uma vida Desde quando eu aprendi a contar Eu volto a luz A minha e a sua Desde quando eu aprendi a contar Aqui ó Ficou faltando nota Desde quando eu aprendi Aqui ó Essa parte aqui Conta as duas Desde quando eu aprendi a contar Duas A minha e a sua Essa parte aqui ó Deixa eu copiar e colar Tá sem nada essa linha aqui Tá vendo? Essa linha que tá sem nada Na verdade vai ser o sol com si E aqui também ó Sol com si Que é só copiar e colar E agora tá certo E depois da introdução Ele ainda vai voltar a cantar O refrão de novo Tá? Mas é isso aqui Agora a estrutura da música Tá certinha Pra vocês conseguirem Acompanhar e conseguir tocar Tá bom? Então essa daqui Opa cadê ela Esse aqui foi o hino Do Anderson Freire Mais que uma vida Eu vou só tocar a introduçãozinha Pra vocês verem Pra gente ganhar tempo Porque já tá bem tarde Mas a cifra vai estar disponível Pra vocês poderem baixar Então vamos fazer só a introdução No teclado Pra vocês entenderem Como já no teclado Pra que a tecladista Conseguir aprender Então olha só A introdução dela Vamos anotar aqui também A melodia da introdução Que ainda não tá escrita aqui Pra fechar Não vou tocar o hino todo Pra gente ganhar tempo Tá? Então vai ser É Isso Eu vou tocar aqui o sol Vou tocar o acorde de sol maior Aí vou tocar Sol Ré Ré Sol Ré Lá Ré Si Tá vendo? Isso aqui Então é o acorde de sol maior Ó Sol Só que aqui eu vou tocar A melodia também Então deixa eu copiar Isso aqui ó E colar Isso aqui é a base Mas vamos fazer a primeira melodia Que vai ficar mais fácil Ré Sol Ré Lá Ré Si Ré Sol Ré Lá Ré Si Ré 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 Lá Ré Ré Então vamos tocar o acorde de sol maior Vamos tocar esse sol aqui ó Então é isso aqui ó Vou fazer o sol maior aqui Ou pode ser aqui quem quiser fazer Mas vou fazer aqui que fica mais bonitinha Agora vamos ver o resto Como vai ficar da introdução Descendo no teclado Ah tá Então depois vai ter um Si Ré Si Vai ter um Opa Ré Sol Ré Lá Ré Si Isso Acho que já vai ter depois só um ré Quero cantar Vamos ver como é Ah tá Agora entendi ó Aí depois aqui Vai ter Ré Si E Si Agora linha de baixo Acho que só vai mudar o final Ré Sol Ré Lá Ré Si Ré 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 Lá Ré 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 Ré, Si, Ré, Si Ré, Sol, Ré, Lá, Ré Não, Ré, Sol, Ré, Lá Ré, Si, Ré, Mi, Si É isso mesmo Então agora os acordes Vamos juntar os acordes Para a gente tocar tudo junto Então aqui vai ser Sol maior Opa Não é Ré não É Sol maior Sol Então vai ser aqui É Sol mesmo É Sol maior Então é Ré e Si Aqui Ré, Sol e Si Não, não vou fazer Si, Ré e Sol É aqui É isso mesmo Chega até o Si É isso mesmo Então vai ser Aqui no Ré vai ser um Sol Ré, Sol, Ré, Lá, Ré, Si Ré, Si Eu acho que tem um Ré ali ainda Tem isso mesmo Ré, Sol, Ré, Lá, Ré, Si Ré Ré, Sol, Ré Ré, Sol, Ré, Lá, Ré Si Ré, Ré, Si Ré, Sol, Ré, Lá, Ré, Si Ré Ré, Sol, Ré, Lá, Ré, Si, Ré, Mi, Si, é isso mesmo, duas vezes. Então agora os acordes que a gente vai estar usando vai ser o seguinte, a gente vai estar usando aqui nesse Ré, aqui vai ser um Ré, então vai estar aqui, depois vai ser Mi menor. Aqui vai ser um Mi menor. O que que ele está pulando a linha? Aqui vai ser um Ré de novo nesse Mi. Vai ser isso aqui duas vezes. Então dá para colocar aqui, 2X. Pronto, agora sim está completinho a nossa introdução. Então como vai ficar assim a introdução? Opa! Aí é o Si, é isso mesmo. Aí vai voltar para cá de novo. É isso aqui, então vai ficar assim, introdução. Aí de novo. Agora acho que vai. Beleza, deu para treinar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Nossa, difícil, hein? Sol. Ré maior. Ré maior. Não, é Si. É de novo. É isso aqui. E aí vai começar o hino. Nossa, bem chatinho de fazer, porque é muito rápido na mão direita. Aí quando você presta atenção na mão direita, a esquerda, fica para trás no tempo de mudar, porque o tempo é meio quebrado. Então, última vez. Não. Oi? Você não está colocando o teclado na tela? Não está na tela para eles verem? Não. Nossa, gente. Eu achei que você estava vendo o tecladinho. Eu achei que eu tinha colocado na tela. Agora vocês vão conseguir ver. Eu achei que você estava acompanhando junto comigo aqui, mas não estava não. Então agora vocês vão acompanhar junto comigo. Aqui eu vou fazer o Sol maior desse jeito. Ré maior desse jeito. Mi menor desse jeito. E o Ré maior desse jeito. Então vai ficar assim. Sol. Ré. Mi menor. E Ré. Tá bom? Então vai ficar assim. De novo. É isso aqui. É a introdução. E aí vai começar o hino. Tá bom? Então desse jeito que vocês vão tocar a introdução. Então está completinho aí para vocês conseguirem treinar, para vocês conseguirem pegar o hino completinho e conseguir tocar sem dificuldade.